Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e finalmente vamos começar a nossa carreira no NBA 2K17 Finalmente, fogos na minha rua Finalmente, cara, a 2K17 liberou o 2K17 pro PC, eu jogo na versão do PC, na sexta-feira, a partir das 2 da tarde, né? Pro console ela liberou na meia-noite de quinta pra sexta e pro PC ela liberou somente na tarde da sexta-feira Então, demorou um pouquinho mesmo pra sair aqui o vídeo no canal, beleza? Mas finalmente vamos começar a nossa carreira aqui e eu vou apresentar a vocês o mito Ele, a lenda, o nosso jogador aí no NBA 2K17 Vou apresentar a vocês também o nome, Timo Smith É, um menino Timo, por quê, cara? Olha só No último vídeo que eu coloquei de votação de enquete Muita gente comentou pra eu tirar o Júnior, que tava repetitivo e tal Vocês sabem que eu sempre dou valor a quem comenta, né? Então, lá no Twitter eu lancei a enquete Eu fiz uma... eu juntei os dois nomes que venceu na enquete, né? O Smith Jr. e o Timo Cruz E eu juntei e fiz várias combinações de nome E uma enquete que eu lancei no Twitter, a galera votou E o Timo Smith venceu Então se você não segue no Twitter, você perde de fazer parte aí Desse tipo de coisa no canal, beleza? Então o Timo Smith vai ser o nome do nosso jogador menino Smith Vamos aqui então Eu não vou mostrar pra vocês como é que ficou o rosto, né? Que eu acho que não precisa, até pra não demorar muito, né? Não atrasar muito O cabelo já tá preto, eu achei que tava meio marrom o cabelo, né? Mas enfim, galera, esse então é o nosso jogador Mais pra frente eu vou mudar, assim, cabelo, barba, esse tipo de coisa Mas por enquanto vai ser esse rosto mesmo, beleza? Então vamos avançar pra criação do nosso jogador, vambora Então aqui estamos, galera Naquela tela principal de criação do nosso jogador E a posição, vocês já sabem A posição que venceu a enquete O poder estava na mão de vocês e vocês votaram Small forward vai ser o nosso jogador, né? O nosso jogador vai ser um ala Como vocês podem ver aí Ala é da posição do LeBron James Kawhi Leonard Kevin Durant Paul George Carmelo Anthony Andrew Wiggins Brendan Wingram É... Deixa eu ver Não veio mais nenhum na minha cabeça, cara? Enfim, vários jogadores aí Jalen Brown também, do Celtics, né? Tinha que citar, né, mano? Vocês sabem Bom, é uma das posições principais da NBA Onde tem as maiores estrelas, praticamente, né? Essa é a posição de armadura Onde tem as maiores estrelas da NBA E vocês votaram, então Vai de small forward O estilo de jogo Eu estava muito em dúvida Entre o Shooter Creator Sharpshooter E point forward São as... É... É... Eram os estilos de jogo Que eu estava em dúvida, né? Cara, eu fiz um intenso comparativo Fui buscar Fui ver no YouTube Fiz um monte de coisa Pra escolher Um dos estilos, né? E eu acabei escolhendo O Shooter Creator Porque Eu quero que meu jogador Seja no estilo Do Kevin Durant Um jogador Que possa chutar aí Praticamente de todo lugar Que possa criar o próprio arremesso, né? E que seja também bom Enterrando E também fazendo bandeja, né? A única coisa que é bem baixa No Shooter Creator É o rebote Né? Que pode fazer um pouco de falta Mas Eu não Não penso em fazer um jogador É... No estilo do rebote E o jogador vai ser alto Então não vai fazer tanta falta assim A habilidade de rebote, beleza? É... Quanto o Sharpshooter Também é muito bom Só que Na bandeja Os enterrados Ele não é tão bom Como vocês podem ver ali E o point forward Também é muito bom Só que No... 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 No post, né? No... 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 No post, né? No post, né? Ou seja, de costas pra cesta Ele não é tão bom também, né? Então Acabou que pesou pro Shooter Creator Mesmo A minha escolha, beleza? Só explicando pra vocês O tamanho Eu vou colocar o mesmo tamanho Do Paul George Do Kevin Durant 6'9, né? Praticamente Aqui Que é a envergadura Eu vou colocar o mínimo 8'1.2 O peso Eu tava pensando em colocar O mínimo possível Que é 190, né? Porque aqui Ele não fica tão magrelo Eu não quero um jogador Tão forte Assim como o LeBron James Eu quero um jogador mais Parecido com o Kevin Durant Como eu falei, beleza? Vou colocar aqui 195 A largura dos ombros Aqui o máximo Ele fica bem com o ombros lá Eu vou colocar 22.1 Tá ótimo E a mão dominante Eu ia colocar canhoto Mas eu preferi não Pra eu não estranhar lá na frente Vou colocar direito mesmo O número da camisa Eu vou colocar em homenagem a ele Que já há muito tempo Eu devia ter feito isso Paul Pierce Meu maior ídolo Nesse esporte Enfim, né? Paul Pierce Eu não preciso explicar Galera, então vambora Infelizmente Não tem legenda em português Não tem legenda em português Então Eu 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 Vou legendar Essas primeiras cenas Que vão aparecer pra vocês Então Por favor, galera Façam a avaliação Do vídeo Aí Deixe o seu like Pra apoiar E que venha mais legendas Pra vocês, beleza? Não esqueça também De deixar o seu comentário Do que você vai achar Aí das cenas Que estão por vir Vamo lá então Vamo ver Vamo lá então Not bad, né? I know I didn't teach you that Oh, you definitely Didn't teach me that No, I learned that In AAU In Summer Ball Oh, come on There's no fundamentals It's all Flash And Sparkles And you know what? Sparkles? These kids Yeah, Sparkles I'm surprised you didn't have The Globetrotters anthem Theme song playing on that thing You know, these kids They come to me Every year wanting to be you And I have to start All over again From scratch Next time You make a highlight video Do me a favor And yourself And put it on there With chest passes And mid-range jump shots Okay, look Look Those moves were just For the highlight reel You know at the end of the day I'm a student of the game Yeah, you're a student of me I'll put the ball in your hands Hey, you think If I tell EJ and Kenny That you're my favorite player They'll think that's funny Hey, you know what? I ain't gonna put nothing Past those guys They might And all I gotta do Is just make a Highlight reel From old VHS copies Of my old games To substantiate your claim Uh-oh A whole VHS copy, huh? You might get like 12 views from that Like every player on your team Might watch that That's a pretty good number I'll get a baker's dozen Cause you better watch Cause what you just told Showed me on that phone Man, you need to make sure That you stay familiar With the fundamentals I'll definitely give it a watch You know where you're going yet? Mike You not gonna tell me? Not yet A million views High school All-American Safe to say The world be watching you Mr. President Yeah Can you handle it? Uh-uh Think so This is a big decision What college am I gonna pick? É isso aí então galera Temos aqui então Na tela de escolha Das universidades E bom Esse é um passo Bastante importante pra mim E eu acho que pra maioria Das pessoas aí Que jogam NBA 2K 16 17 no caso Tenho que me acostumar Bom galera Olha só O vídeo vai ficar por aqui Já Calma Calma Você já tava reclamando Calma mano Hoje ainda Vamos ter mais Não sei quantos vídeos Se vocês acabarem com o like Nesse vídeo Teremos vários vídeos hoje Então Só depende Da minha legenda Se eu demorar muito pra legendar Provavelmente não vou Postarei vários vídeos Hoje ainda De jogos Beleza Então Como tive bastante trabalho Pra legendar esse vídeo Criação e tal É importante esse passo Vai ficar pro próximo vídeo O jogo Pra gente não Embaralhar tudo E quando alguém perguntar Jota Como você criou teu jogador A galera vai vir nesse primeiro vídeo Beleza Então não esqueça de fazer aquela avaliação De sempre Porque o seu like Vai apontar o termômetro Dessa série Se tiver bastante Eu vou postar mais vídeos Um, dois por dia Tá sempre na sua mão Beleza Então Senta o like aí no vídeo Espalha pra geral Que essa série vai ser boa Quem não entende de inglês Vai poder acompanhar aqui Porque eu vou legendar aí Bonitinho pra gente acompanhar Beleza Vou ficando por aqui então Hoje ainda tem mais um vídeo Com a escolha da universidade Qual será que eu vou escolher Qual você me indica Aqui nessa lista galera Ou qual você escolheu Coloca aí nos comentários Que eu vou ler todos E aí vamos ver pra onde eu vou Beleza Nos vemos no próximo vídeo então Aqui Do Menino Timo Valeu E fui